essa pirâmide está atrás de mim o seguinte. São os tipos de clientes que existem. Existem três tipos de clientes. No topo da pirâmide, onde está escrito o número 1, são os clientes que sabem que têm um problema e procuram a solução. Os clientes sabem que têm um problema e procuram a solução. Onde está o número 1? No meio da pirâmide, sabem que têm um problema, mas esse tipo de cliente procrastina, ele deixa para depois, ele adia a decisão dele, por alguma razão. E tem o terceiro tipo de cliente, na base da pirâmide, que é o cliente que não sabe que tem um problema e, por consequência, não procura a solução. Então, onde está escrito o número 1 é o seguinte. Para cada um cliente que tem aqui, existem 20 no meio e 100 embaixo. Isso não é uma pirâmide que eu inventei, não. Isso é baseado em uma série de estudos. Grandes empresas mundialmente estudaram isso no Brasil e fora do Brasil. Isso acontece também na refrigeração. Eu vou te explicar mais. No topo da pirâmide, para cada um cliente que sabe que tem um problema e busca a solução, tem 20 que sabe que tem um problema e procrastina. E embaixo, 100 que não saiba que tem um problema. Vamos tentar raciocinar isso na refrigeração? Vamos imaginar uma academia. Uma academia cujo o ar-condicionado vem fazendo um cheiro de mofo, um cheiro de mofo, a conta de luz do cara está nas alturas. Daqui a pouco, aquele ar-condicionado começa a pingar e ele para. Beleza? Bate um desespero no dono da academia. Bate um desespero no dono da academia. E ele liga para a primeira empresa, pede indicação para a primeira empresa que puder, porque ele sabe que tem um problema e foi lá e buscou a solução. Mas, existe o nível 2, o do meio. O mesmo dono da academia, a máquina está com cheiro de mofo, começou a pingar, ele botou um balde. Ele botou ali um balde e ele escolheu um balde até bonitinho, porque não estava incomodando tanto ele aquela água pingando. Os alunos estavam incomodados. Os alunos estavam incomodados. Mas ele, dono, não. Ele foi deixando para depois. Foi deixando para depois. Aí a máquina parou. A máquina parou e ele falou assim, o funcionário dele, Antônio, bota uma escada lá, dá uma entendida, o que está acontecendo nesse ar-condicionado. O Antônio, que não entende nada de ar-condicionado, dá uma olhada e fala, Ih, rapaz, o filtro está imundo. É, então limpa o filtro. O cara vai lá e limpa o filtro. Falei, rapaz, mas parece que tem uma sujeira aqui. Então abre aí, abre, tira a sujeira. E acho que aquele negócio do dreno lá entupiu. Cara, mete alguma coisa lá, mete um arame. Beleza. Ou seja, no fundo, no fundo, ele estava com um problema, mas ele adiou fazendo uma coisa meio torta. Ele adiou, mas ele continua com o problema. Ok? E a base da pirâmide? A base da pirâmide é, a máquina está com cheiro de mofo, está pingando, a máquina parou, ele não toma decisão nenhuma. Aquele negócio ali, ele está achando que o problema é dos fabricantes, começa a falar mal do fabricante, mas não toma decisão nenhuma. Ele efetivamente nem sabe que tem um problemão na mão. Vamos lá. Como é que você conversa com cada um deles? A grande, grande, grande verdade é que a maioria das empresas, e pode ser o teu caso também, você só esteja se comunicando com esse perfil de cliente. Sim, porque esse perfil de cliente, que é o menor perfil que tem, ele sabe que tem um problema. E está buscando a solução. E aí você está lá se apresentando como um instalador. Opa, eu sou um instalador. Opa, eu sou um instalador. Opa, tudo bem? Eu sou um refrigerista, eu sou um instalador. E aí, quando vem esse perfil de cliente, ele pede cotação de 5. E aí ele vai fechar com aquele que for mais conveniente para ele, ou mais barato para ele. Mas imagina se você chega para o dono dessa academia, ao invés de ele, ele que está procrastinando, e são muitos que estão procrastinando, imagina se você fala o seguinte, amigo, a economia de energia é importante para você? Sim, pagar menos na sua conta de luz, de 0 a 10, quanto para você é importante? Ele vai dizer 10 é importante. E outra coisa, em um ambiente livre de bactérias, de vírus, onde você consiga efetivamente cuidar dos seus clientes, dos seus funcionários, baixar o nível de reclamação dos seus clientes aí com esse cheiro de mofo. Quanto isso para você de 0 a 10 é importante? E aí ele vai dizer que para ele é muito importante, provavelmente. Isso é muito importante. E aí você começa a vender o seu peixe. Olha, a minha empresa, ela é especializada, os projetos que eu faço, a minha empresa é especializada em reduzir a conta de luz dos meus funcionários, dos meus clientes. Além de reduzir a conta de luz, com essa redução de conta de luz, os meus clientes conseguem investir mais em marketing. Investindo mais em marketing, eles conseguem atrair novos clientes. Um pequeno acidente aqui. Eles conseguem atrair novos clientes. Além disso, eu zero a reclamação dos alunos com aquele cheiro de mofo. Eu poderia te apresentar o portfólio de tudo que a minha empresa pode fazer de redução para a sua empresa? E o cara, ele não estava esperando aquilo. Ele sabe que tem um problema. Agora ele se deu conta que aquele problema dele é um problemão. Você está entendendo? Ele se deu conta de que a conta de luz dele alta é aquele ar-condicionado que está causando. Você fez a ficha dele cair. Só que tem muito mais cliente aqui do que lá em cima. Tudo porque você mudou sua comunicação, seu prisma. O que você faz continua sendo igual.